Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui a nossa reunião. Eu sou a Priscila, sou presidente da comissão. Bruno é o vice-presidente, Fabiana é o relator, o Pedro e a Luciane são os demais membros. Hoje nós estamos aqui para a reunião da concorrência 4 de 2021. O objeto dela é contratação de agência de propaganda para prestação de serviço de publicidade. Hoje nós vamos fazer os cálculos das notas de preço e das notas finais das licitantes. Eu tenho que perguntar aqui antes de começar se tem algum membro da subcomissão presente, porque se tiver vai ter que se retirar, porque ainda não pode ser, não pode participar. Aqui não tem ninguém. Vou ressaltar aqui os cuidados em relação ao coronavírus, que todo mundo já, esse ponto já sabe bastante. Essa reunião está sendo gravada e filmada. Ela não está sendo transmitida ainda, porque a subcomissão ainda não pode assistir, por força de lei mesmo. Vamos seguir aqui os procedimentos. Vou só explicar como é que vai ser. Primeiro a lista de presença, aí depois vamos confirmar o credenciamento. Se tiver alguma alteração, a gente vai fazer. Aí nós vamos fazer a conferência dos invólucros. Vamos abrir, calcular a nota de preço e a nota final de cada licitante. Ao término dos trabalhos, nós vamos lavrar a ata, que todo mundo vai assinar. Os representantes credenciados todos vão poder ter vista dos documentos. Lembrando que somente os credenciados, somente um credenciado por empresa. Pode fazer isso. Somente os credenciados vão poder se manifestar. Tem que utilizar o microfone, para isso levantar a mão. O servidor leva o microfone até vocês, um por vez. Tem que sempre respeitar a fala do outro, esperar o outro acabar de falar, para poder falar. Não tem necessidade para vir aqui até a mesa, trazer nada. Qualquer documento que precisar ser entregue, os servidores vão recolher. É só levantar a mão que eles vão. Não pode danificar, rabiscar ou escrever nos documentos, circular, fazer nada. E os comportamentos inadequados vão ser punidos nos rigores da lei. Agora nós vamos iniciar, passando a lista de presença. Obrigada. 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 E aí 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 Obrigado. A gente vai precisar de dois representantes aqui para poder ficar conosco fazendo as conferências e rubricando. Tem dois. É a Luana e o Evandro. Pode pegar os invólucros, por favor. Pode pegar um por um. 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 Pode ter. Pode pegar um por um. Vamos fazer a abertura dele, pode fazer. Qual empresa que é? A B Positivo? A B Positivo. 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 E aí 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 Isso é um invólucro da Brasil 84 E aí 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 Involucro da Lume. 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 Involucro da Lume.